Aconteceu na manhã desta quinta-feira no gabinete do prefeito o lançamento oficial do programa Poços Juros Zero. A iniciativa que faz parte do Recupera Poços consiste na disponibilização de uma linha de crédito de até 15 mil reais sem juros, por meio de parcerias com instituições financeiras. A quitação poderá ser feita em até 36 parcelas para microempreendedores individuais, microempresas e profissionais liberais, com um período de seis meses de carência. É um projeto inovador e fundamental para ajudar pequenas e microempresas e também profissionais liberais nesse momento de dificuldade, num momento ativo, que pessoas que nunca imaginaram que podia ter passado dificuldade, hoje estão passando, nesse momento de pandemia. E faz parte do grande projeto que nós lançamos, que é o Recupera Poços, que vão ter várias ações, que possam dar essa oportunidade realmente, estender a mão para as pessoas nesses momentos, as empresas que estão em dificuldade. O programa já foi lançado hoje, então já está disponível no site da Prefeitura Municipal de Poços Juros. A pessoa vai passar pelo curso, fazer, aí tem todo o passo a passo de como emitir as guias, como emitir as certidões e aí sim procurar a instituição bancária e fazer o uso do seu crédito. Vai ressaltar que é o maior valor de juros zero do país, tá? Normalmente estados, como o estado de Santa Catarina, que oferece o programa juros zero, oferece 5 mil reais por empreendedor. E aqui em Poços nós estamos trabalhando em 15 mil reais. Então é realmente um projeto diferenciado, um projeto que visa atender aí muitas empresas. A nossa expectativa é atender mais de mil empresas aqui em Poços. E isso com certeza vai injetar bastante dinheiro na economia, ajudar os pequenos negócios e a cidade a se desenvolver. A única exigência é que ele faça um curso, um curso feito pela Nubi, muito bem feito, bem didático, bem prático, bem tranquilo de fazer. A pessoa vai estar aprendendo coisas importantes ali, detalhes, dicas. E ele tem que fazer esse curso, fazer o final, emitir um certificado e de posse disso ele já está habilitado a passar por uma seleção, pelas instituições financeiras que vão estar credenciadas. Nós já temos duas que já estão credenciadas. Outras podem também se credenciar. Esse credenciamento vai ficar aberto, direto. Em qualquer momento o banco pode se habilitar. Mas já temos dois prontos, então já vamos começar com o programa imediatamente. Para que a pessoa possa conseguir a linha de crédito, é necessário não ter dívidas com a Prefeitura. Mas para que isso também não seja um entrave, o município oferece o refis, para que todos possam renegociar as dívidas se existirem. Uma das exigências é que você esteja sem dívidas com a Prefeitura. Mas isso não é um empecilho. Nós temos o refis, já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, que aliás a Câmara de Vereadores é uma grande parceira nesse projeto de recupera posse. Tudo que está sendo feito já foi aprovado rapidamente pelos vereadores. Então se porventura alguém tem alguma coisa em aberto com a Prefeitura, seja PTU, ISS ou outro dia, está aberto aqui o refis, onde ele pode procurar a Prefeitura. Vai ter um parcelamento, maiores parcelas, e também retirada de multas, de juros. Então é uma oportunidade única de você vir e conseguir resolver resolver essa dependência com a Prefeitura e ter acesso a uma linha de crédito que vai estar te beneficiando, que você possa recuperar nesse momento, como eu disse, um momento atípico, que muitas pessoas nem imaginavam passar, mas hoje está passando. Dentro das parcerias, haverá ainda o trabalho de crédito assistido aos contemplados. O SEBRAE vai participar desse projeto, desse programa, da forma do crédito assistido. Aqueles empresários que conseguirem o crédito, nós vamos dar orientações na boa utilização desse recurso, através de consultorias, de palestras, recursos, e para aqueles que porventura não obtiverem o crédito, entender os motivos e a forma de reverter isso. Como ele pode, então, atualizar e conseguir um cadastro que seja suficiente para a obtenção do crédito. Legenda Adriana Zanotto